Nós vamos conversar agora com alguém que tem de tudo de maquiagem, que é a Alana Dias, né? Alana, por favor, enquanto a Lorena degusta ali aqueles cookies maravilhosos, experimentando esse aí do copinho e meio de limão, tá? Bom dia, Alana! Bom dia! Bom, você vai mostrar pra gente também um pouquinho do que você faz de maravilhoso, que é transformar a gente, deixar a gente assim maravilhosa, com essa bela modelo também. Seu nome de novo? Isabel. Isabel, Isabel, não posso esquecer a minha tia. Bom, e aí, me diz como é que você começou na maquiagem? Gente, vocês vão ficar de boca aberta, porque a profissão dela de formação é outra. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom dia, meu nome é Alana Dias, eu me formei em Direito e decidi trabalhar pra mim. E comecei a investir na maquiagem. Fiz cursos aqui em Teresina, meus primeiros cursos foram aqui. E logo em seguida também fiz curso de penteado. E nisso comecei os atendimentos. Mas peraí, nos bastidores você me disse que começou, descobriu que você tinha esse dom lá um pouquinho mais atrás, porque você é muito jovem. Como foi? Você era aquela menina da turma que fazia o quê? Eu era a amiga que passava um pozinho pras outras irem pras festas. Porque eu nunca soube fazer uma sombra que preste, minha amiga. Mal batom e o lápis, e eu tava ótima. Então você era essa amiga que salva a gente, né? Eu era essa amiga que salvava. Passa aqui uma sombrinha. E era no tempo do dedo mesmo, de passar tudo ali com o dedo. Agora tem todo um esponjinho, o negócio antigamente era o dedão mesmo, né? E aí quer dizer que você fez direito, gostou do seu curso, beleza, mas você viu que dava pra empreender por aí, né? E eu amo realçar os traços femininos. Eu amo realçar a beleza da mulher e ver ela se olhando no espelho e falar assim, estou maravilhosa. Ai, é ótimo, né, gente? Ô, coisa boa. Então vamos lá, mãos à obra, que quem tá em casa já viu que você tá aí com tudo no ponto, né? Vamos fazer uma maquiagem hoje, bem fácil, né, Isabel. Vou demonstrar uma maquiagem pra você usar no Natal, uma coisa rápida, prática. Ah, bom detalhe. Então estamos nas festas, eu tava falando com os bastidores, que eu gosto muito de brilho, Lilaice. Ai, brilha tudo. É, tudo. Bem perua. Bem perua. Vocês vão ver Natal lá, sombrou, Lilaice. Vamos fazer uma pele bem perua. Ai, eu vou te chamar, hein? Bom, mas nesse rostinho de anjo, bem aqui, bem fino, com esses traços finos, como é que você vai dar esse realce, né? Porque já é linda, maravilhosa. Eu vou deixar mais linda ainda. Vamos ver, então. Vamos lá. O que você vai fazer pra gente hoje? Como é que você faz a pele? Pode ficar à vontade, a gente vai conversando e você vai trabalhando. Vou só puxar aqui um pouquinho a bancada. Alguém dá uma ajudinha aqui, Lores? Eu sei. Pronto, ela conseguiu o quê? Nós, mulheres, somos independentes. Bom, e aí, pra começar? Eu vou hidratar a pele dela. Muito importante hidratar, né? É uma pele que já está limpa, veio limpa, então a gente não vai fazer essa limpeza, mas eu vou fazer a hidratação. Que produto é esse? Esse é um hidratante da Vichy. Sei. Mineral 89. E vocês podem hidratar sem medo. Hum. Aquele medo de hidratar uma pele, deixem de lado. A Isabel aqui está na posição melhor, gente. Essa parte é ótima, né? Preparar a pele, a gente... Ai, a Cristina, um beijo pra Cristina que todo dia tá aí maquiando a gente aqui, né? Cristina, arroba Cristina Herr. E aí, a gente sente um frescor, né? Uma delícia, né, Isabel? Relaxa. Ai, relaxa demais. Aí a gente olhando assim, fala, puxa, mas ficou tão brilhosinho. É assim mesmo? Aí ele vai secando e não vai ficar essa parte brilhosa. Pronto. No detalhe aí com o neném, já já mostra pra gente. E aí, você usa um hidratante que você já tem em casa, que você gosta, que tá adaptado àquilo. Pronto, não precisa nem ter altos gastos, né? Se você já tem um hidratante. Se já tem, usa o que tem. Isso. Bom, e o seu negócio, como é que está indo e como é que ficou nessa pandemia, enquanto você vai passando aí o hidratante? Ai, durante a pandemia foi um momento muito ruim pra todos que trabalham com eventos, com festas, né? Isso. Porque como estava tudo fechado, nós fomos os primeiros que paramos e os últimos a voltar. Exatamente. Eventos e festas teve mesmo isso, né? Foi. Foi assim, um baque muito grande pra gente. Mas agora voltamos com tudo, graças a Deus. Ainda bem. Todo mundo aí voltando com todos os cuidados. Você está vendo aí que a Alana está de máscara, as maquiadoras normalmente elas já usam, já usavam. Já usavam. E agora usam mais ainda. Bom, Alana, e depois que a gente passou aí, fez a pele hidratando, nós vamos pra que passo? Eu vou passar um primer. O primer está aí, gente. Pra dar uma matificada nessa pele e não deixar nenhum ponto oleoso pra dar uma durabilidade melhor e mais bonita na pele. Pronto. Então o primer, ele fixa também, né? Sim, ajuda muito. Mas você estava me dizendo que aí na pandemia teve essa parada. Enquanto ela espalha aí o prime, gente, a gente vai conversando mais um pouquinho. Você deu essa parada, mas aí agora voltando, você está com o seu Instagram, tem a loja física. Como é? Eu tenho o meu estúdio na minha casa. Certo. Atendo também com mais uma amiga. Certo. E atendo a domicílio. Muito bom saber. Olha aí, na hora do sufoco, é só fazer contato com a Alana, que ela vem com os seus aparatos todos. Só não vai levar a Isabel, porque aí não dá. Né, Isabel? Não dá. Isabel vai estar também em outros trabalhos. O que você está mostrando aí pra gente? Agora eu vou usar uma base na Isabel. Pronto. A cor apropriada, né? O que a gente tem que atentar pra base, Alana, quando a gente vai comprar? Quando você for testar uma base, tentar testar ela aqui na região do queixo e olhar pro seu colo. Quer dizer, a gente tem mania de passar a base no braço, no pulso. Ah, olha aí, boa dica. Mas o ideal é você testar nessa região aqui, ó, do queixo, que aí você vai basear no seu colo e no seu braço pra ver a cor, entendeu? Certo, pra ver se realmente combina. É o tom correto. Olha, e você já sabe, depois que você passou, hidratou, passou a base, com bastante cuidado, né? Vim com a mão levinha, porque isso aqui é um rosto que a gente tem que tomar muito cuidado, é uma pessoa muito delicada. Bom, você tá vendo aí? Essa é uma maquiagem para o Natal, para o final do ano, cheia de brilho. Ela vai dar continuidade aqui com a Isabel, nós vamos estar acompanhando aqui no estúdio. Você vai ver a maquiagem completa, então, ou no final do programa, né? Ou então amanhã no comecinho do programa. A Lorena tá aqui me informando com o cronômetro ligado, direto ali, falando com a Carleana, só me olhando as duas, né? Então, ela vai mostrar depois, tudo bem direitinho, você vai ter todos esses detalhes. E eu queria só que a Alana repetisse aí para a gente também o Instagram dela, para que é você que tá em casa, tá vendo. Vamos chamar agora a Lorena. Podemos continuar? Ótimo, pronto. Mas é só uma observação, então, para você, tá bom? Que você vai ver tudo bem direitinho amanhã, pronto, lindo, maravilhoso. Olha, eu gosto que a Lorena faz até gestos para mim. Ótimo, você vai ver com esse brilho maravilhoso. Mas aí, vamos ao próximo passo, né? Ah, eu tô gostando do jeito que você tá passando bem aí, que a gente tem mania de esfregar a esponja. Não, não pode. E sai passando, né? É, tem gente que faz isso aqui, ó. Tem que dar essas batidinhas, né? Com batidinha leve, ó. E que cor linda que já tá a pele dela, olha aí, ó. E bem uniforme, né? Tem que ter esse cuidado. E esse detalhe do pescoço, das orelhas, você vai passando também? Sempre descer na região do pescoço e ir até a orelha, pra na hora que fizer uma foto, não ficar a orelha num tom diferente do que você passou. Às vezes a gente repara, né? E vou, não sei vocês, mas eu tenho mania de abrir a foto assim, pra ver os detalhes. Dá um zoom, né? É, aí a gente quando dá um... Às vezes quer falar mal já de uma pessoa e aproveita pra... Eita, sei como é. Então tem que ter esse cuidado, né? A gente que vive tirando foto, eu que nem gosto, né? Pra dizer ao contrário, tem que dar toda a atenção, né? Bom, e agora? Agora a gente vai dar uma iluminada abaixo dos olhos, na região do nariz e testa, pra evidenciar alguns pontos nela. Pode olhar lá em cima. Me diz uma coisa, existe mesmo essa observação que algumas pessoas fazem, que um olho é mais fácil de maquiar do que o outro, um tipo de rosto fino ou não? Todo rosto é um rosto bom pra maquiar? Na verdade, eu gosto de todos os rostos. Eu acho que a maquiagem, ela não deve ser uma coisa engessada. Tem que ser uma coisa bem livre. Padronizada, né? Só isso aqui é o certo, que é o bom, que é o bonito. Eu gosto de dizer que a maquiagem é livre e você é livre pra fazer o que você quiser e usar o que você quiser. Exatamente. E hoje a gente tem as maquiagens apropriadas, né? Pra minha pele, por exemplo, antigamente era muito difícil achar maquiagem pra pele negra. Aliás, nem tinha, a gente aparecia rosada, né? Aparecia com outra cor. E hoje nós temos. Você trabalha também muito com essa diversidade de peles? Vários tipos de pele, vários tons. E isso é muito bom. E também eu treinei bastante, porque às vezes se você fica... Isso que eu ia falar, tem que se especializar também, né? Tem que se especializar. Porque se você fica só no tipo de pele, se chegar um cliente, você não vai saber fazer, porque você não treinou. Ainda mais no nosso país, né? Que é um país aí com uma diversidade muito grande de tipos, tanto no formato como na cor, né? Exatamente. E agora, pra onde, qual é o próximo passo? Fez a pele, já terminou a pele, não, né? Ainda não. Agora eu vou selar todo esse produto que eu passei. Pronto. Eu vou selar com um pó solto. Essa é uma parte importante, ó. O neném fechou aí pra você ver no detalhe do neném, né? Não, nenenzão? Olha lá em cima. Muito bem. Eu vou começar selando essa região do olho, que é uma região fininha, pra gente não deixar marcada. Pronto, deixa eu prestar atenção. Eu vou bem por aqui, que eu quero é aprender. Vem. E eu passo o pó sem medo e sem pena. Minha gente, é mesmo. Hã? Se eu for fazer isso aí, meu filho, vai dar certo. Por isso que a pessoa tem que ter uma especialista por perto, tem que ir pra internet, tem que ir pro Instagram. Se eu for fazer isso aí, meu filho, não vai sair bom não, né, nenenzão? Eu vou só espalhando esse pó pra todo lado. Qual o segredo? Dá uma dica pra gente, que como eu, não tem muita habilidade na hora de maquiar e fica pedindo pra Cristina vir toda hora aqui no camarim. Sela bem essa pele, sela ela com pó, muito pó, tira excesso depois e usa uma bruma pra tirar o aspecto do pó. Bom, a gente vê muito pincel, muita esponja e às vezes a gente vai comprar e... Não é legal, não é de boa qualidade. O que que você recomenda? Porque com os seus cuidados, por exemplo... Com pincéis? Isso. E também com as esponjas, enfim. Com os acessórios que a gente usa pra poder se maquiar. Manter sempre limpo, principalmente. Você deve lavar esses seus pincéis, você deve lavar as suas esponjas. De quanto em quanto tempo? Se você maquia todo dia... Por exemplo, eu maquei todo dia. Faz aí a cada sete dias? Pronto. Todo final da semana. Tá em casa e tal, você já sabe. Você faz isso, Isabel? Sim. Ah, ela faz. E você tem... Ah, elas têm uma história. Ah, ela faz. São parceiras, né? Como é que vocês se conheceram? Diga aí, Isabel, um pouquinho. Dá pra Isabel falar? A gente se conheceu através de trabalhos como modelos. Eu trabalho como modelo e a gente se conheceu nessas produções. Pronto. Deixa eu ajudar aqui a Isabel com o microfone. Diz, Isabel. Repetir? Pode repetir. A gente se conheceu nas produções, porque eu trabalho como modelo. Certo. E a Alana me maquiou. Daí a gente criou uma afinidade enorme e a gente desencadeou uma amizade. E uma parceria, né? Muito, parceiras. Pronto. Obrigada, Lorena, aí pelo microfone. Então é isso, gente. Olha aí, ó. A pele, gente, você vê que coisa maravilhosa. Olha como é que ela fez. Já tá outra cor, já tá outra coisa, né? Tô fazendo um contorno aqui pra realçar os traços da Isabel. Quando você terminar aí a pele, você me fala pra gente fechar, mostrar bem direitinho. Porque a maquiagem completa, você que tá aí, ó, só vai ver amanhã. Olha aí, ó. Dá um sorrisão. Amanhã você vai ver tudo e vai ficar maravilhada. E eu adorei esse acessório do cabelo dela. Tem lilás. Nossa, depois eu vou mostrar também. Eu adoro um brilho, viu, querida? Ah. Então, pra finalizar a pele, o que você tá passando? Eu tô passando um blush. Vou só dar uma afinadinha no nariz dela. Certo. E aí fica a gosto mesmo, né? Isso, é porque é aquela coisa do muito livre. Tem gente que já tem um nariz super fino e que não quer isso. Então, Isabel, eu só vou dar um charmezinho aqui. Bem levinho também. Quer dizer que ainda tá em alta esse detalhe de afinar o nariz, né? Muito. É minha plástica, indolou. Mas também se a pessoa quiser deixar o seu narizinho... Do jeito que tá. Larguinho de batata, como certas pessoas têm. Não tem problema algum. Não tem problema, né? Mostrando bem, assim, seus traços afros, como certas pessoas que estão no vídeo todo dia. Não tem problema. E aí pode também dar um outro realce, né? Fazer algum outro detalhe. Sim, pode iluminar um pouco o seu nariz, do jeito que você gosta de iluminar tudo, né? Isso, olha aí, ó. Agora eu vou tirar o excesso daquele pó solto que eu passei. Pra gente finalizar essa pele. Ótimo. Olha aí, você em casa, que tá acostumada a ver aqui, sempre a gente mostrando os makes no Bom Dia, a Vanusa, que sempre anda muito bem maquiada também, muito linda, maravilhosa. Olha aí, a Isabel, que já é feliz com o que Deus deu pra ela, fica felicíssima, né, não? Com essa pele linda, muito bom. E a gente sabe que a maquiagem a gente tem que procurar comprar, né, os produtos melhores. Mas a gente, hoje em dia, a crise econômica tá grande. Você também pode comprar uma maquiagem de médio porte, vamos dizer assim, né? E tem muitos produtos nacionais, hoje, que são muito bons. Exatamente. Tão qualidade muito boa. Não precisa ser só os caros, chiques e daquelas marcas maravilhosas que qualquer uma de nós queria ter, né, gente? De vez em quando dá, é só economizar. É só economizar e vai comprar um produto que vai ter uma durabilidade muito grande também. Pronto. Alana, então eu gostaria que você repetisse o seu Instagram, porque a gente vai encerrar agora aqui na pele. Pode encerrar aí. O meu Instagram é alanadias__beauty. Nossa, e ela é toda elegante, charmosa, só ali. Olha a pose, minha filha. Bonita também, muito bonita, maquiada. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Agora dando essa secadinha, né, não? Isso, que aí eu vou vir com o iluminador e a pele vai estar pronta. Ótimo. E aí a gente vai passar pro próximo passo, que quem tá em casa vai ficar só no querer, só na vontade. Porque amanhã vai ver, né, não? Lorena tá prometendo aqui. Bom, e o que que a gente vai chamar agora, meu amor? Ah, só dá tchau. Acabou. Ah, posso ir pra ali? Ah, eu tava gostando tanto, famosinha. Bom, gente, muito obrigada a toda a equipe, obrigada, Lorena, a você de casa, a todos os nossos entrevistados. E se Deus quiser, ele há de querer, amanhã a gente tá aqui de novo, tá bom? Um beijo lilás, bom dia e até amanhã.